Olá, seja bem-vindo ao nosso agro. No programa de hoje vamos falar da importância do seguro rural, do combate à prática da venda casada e de comércio internacional. Confira os destaques. Programa de subvenção ao prêmio do seguro rural tem mudanças importantes para 2021. Outras medidas já estão valendo com o uso de tecnologia e debate com produtores. Nós temos trabalhado muito para que aumente o valor do seguro rural. Sistema CNA intensifica ações para combater a prática da venda casada na contratação do crédito rural. Fui até uma agência bancária fazer um empréstimo. Chegando lá, para que esse empréstimo fosse autorizado com mais agilidade, tive que comprar um produto deles. E você vai ver também as oportunidades para o agro brasileiro no comércio com países islâmicos. Conseguimos a certificação rural. Para nós foi uma grande confinção. É agora no nosso agro. Excesso de chuva ou estiagem prolongada são riscos que a agropecuária corre o tempo todo. Para proteger a chamada indústria a céu aberto, existe o seguro rural. Para 2021, o governo anunciou recursos de 1 bilhão e 300 milhões de reais para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Outras novidades também foram divulgadas. E é isso que a gente mostra agora para você. Quem já utilizou o seguro rural sabe que esta é uma importante ferramenta de gestão de riscos. Para este ano, devem ser destinados 1 bilhão de reais. Já para 2021, a previsão é de recorde nos recursos, chegando a 1 bilhão e 300 milhões de reais no programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Quase 300 mil apólices devem ser atendidas, cobrindo 21 milhões de hectares. Para ter mais segurança na lavoura, este produtor rural de Londrina, no Paraná, vai contratar o seguro. Nós contratamos o seguro rural da mesma forma que eu contrato o óleo diesel, o adubo, a semente. É um insumo. Nós usamos uma tecnologia alta, que é extremamente cara, e eu não posso me dar o luxo de perder isso daí por uma chuva ou por uma seca. O seguro rural é hoje a garantia que os produtores têm contra as adversidades climáticas. Em Trindade e Goiás, esse outro produtor relembra momentos difíceis, que só não foram piores por causa do seguro. Veio uma violenta tempestade de granizo que afetou uns 70% de minha lavoura. Na ocasião, acionei o seguro, que cobriu boa parte do meu financiamento agrícola junto à instituição bancária. E se assim não fosse, teria extrema dificuldade para honrar meus compromissos. Com mais dinheiro, o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural pode atender mais produtores e reduzir os custos da operação. Dependendo da modalidade contratada e da atividade rural, a subvenção fica entre 20% e 40%. Para que os recursos sejam aplicados de forma eficiente, algumas iniciativas foram criadas em parceria com o setor produtivo. O Ministério, junto com as entidades, como a CNA e outras, está investindo também no Monitor do Seguro Rural, que é um projeto que reúne agricultores, entidades e o Ministério da Agricultura, junto com as seguradoras, para discutir melhorias e aperfeiçoamentos nos produtos de seguro rural. Além disso, vamos capacitar os peritos e os corretores de seguro rural que trabalham no PSR, para as companhias seguradoras. Esses profissionais precisam entregar qualidade de serviços e produtos aos agricultores. Os produtores também passam a contar com um aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Agricultura em parceria com a Embrapa. Com ele, é possível saber quais seguradoras e produtos são oferecidos na sua região, além de consultar taxas de contratação e a subvenção aplicada a cada produto. Outras medidas previstas para o seguro rural são destinação de R$ 50 milhões em subvenção para atender produtores das regiões Norte e Nordeste, outros R$ 50 milhões para o projeto piloto, que vai possibilitar ao produtor familiar enquadrado no Pronaf contratar seguro rural ao invés de fazer adesão ao Proagro. A medida será destinada a produtores de soja, maçã, uva, banana e milho primeira safra. A CNA acompanha o desenvolvimento do programa do seguro rural de perto, para auxiliar o Ministério da Agricultura na melhoria da gestão de riscos para o produtor rural. É uma ferramenta extremamente importante para trazer aquilo que a gente espera, mais crédito, confiabilidade, para que os investidores possam ter a tranquilidade de investir no setor agro, que é muito importante. E nos últimos anos, é claro, a CNA, nós temos trabalhado muito para que aumente o valor do seguro rural, do prêmio pago da subvenção ao seguro rural e também a abrangência maior em várias culturas. E nós entendemos perfeitamente de que, se nós ampliarmos a base, mais produtores fazerem o seguro, com certeza o prêmio, o valor pago, para que o produtor possa ter uma pólice de seguro rural, ele vai cair. Títulos de capitalização, aplicações financeiras, consórcios e alguns tipos de seguros. Estes são serviços que os bancos tentam condicionar aos produtores na hora de liberar o crédito rural. Para combater a chamada venda casada, o sistema CNA-SENAR intensificou as ações contra essa prática ilegal. O crédito rural é um recurso que auxilia os produtores no plantio, na colheita ou na criação dos animais. Com a liberação do financiamento, agricultores e pecuaristas podem adquirir insumos, modernizar equipamentos, melhorar as instalações e uma série de outros benefícios. Mas para dar acesso ao dinheiro, muitas instituições financeiras acabam condicionando a liberação do valor à contratação de outros serviços, como a aquisição de títulos de capitalização e consórcios. A prática, conhecida como venda casada, é proibida e considerada crime pelo Código de Defesa do Consumidor. Mesmo assim, os produtores ainda relatam problemas com alguns bancos. O ano passado, em 2019, fui até uma agência bancária fazer um empréstimo. Chegando lá, para que esse empréstimo fosse autorizado com mais agilidade, tive que comprar um produto deles. Este ano, quando fui olhar a minha conta, tinha um desconto. Quando olhei, era uma renovação desse produto sem a minha autorização. Entrei em contato com a Federação da Agricultura e eles me informaram que essa atitude é ilegal. Liguei para o banco, passei essas informações para eles. Daí, uns 30 dias, eles cancelaram esse desconto feito em minha conta este ano. A prática da venda casada, além de ilegal e abusiva, traz diversos prejuízos para o produtor e para o setor agropecuário. Com o crédito mais caro, os custos na propriedade rural aumentam, o que eleva o preço dos alimentos e diminui a renda no campo. Um produtor hoje que financiar 100 mil reais para uma lavoura de soja, dentro de um ano ele vai pagar 123 mil reais. Isso dá 23% a mais. Tem seguro agrícola, seguro de lavoura? Tem. Mas assim, além desse seguro, tem inúmeras outras taxas que são cobradas de forma indevida. Com o lançamento do Plano Safra 2020-2021, os produtores estão em busca de recursos do crédito rural. Por isso, as ações de combate à prática da venda casada foram intensificadas. A CNA mantém um trabalho permanente de fiscalização e orientação dos produtores para minimizar prejuízos, além de organizar ações conjuntas com os ministérios da Justiça e da Agricultura. No ano passado, em 2019, no ciclo passado, foi criada uma plataforma no Ministério da Justiça, onde os produtores rurais podem fazer a sua denúncia. E isso agora foi reafirmado mais uma vez entre o Ministério da Justiça, entre o Ministério da Agricultura e também chancelado pela CNA, essa plataforma que dá ao produtor a oportunidade de ele denunciar essa prática criminosa, que muitas vezes ocorre pelo nosso país. Nós vamos melhorar a legislação do crédito rural oficial e vamos tentar trazer a tipificação dessa prática, por ser desvio de finalidade, como crime, porque ela tem que acabar. O que acontece? O Estado faz um esforço fiscal enorme para o produtor acessar o crédito rural com uma taxa menor, chega na hora de contratar, o custo do dinheiro aumenta, porque o banco quer ficar empurrando coisas que o produtor não precisa. A CNA, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos, Febraban, também desenvolveu uma cartilha para ajudar os produtores a reconhecer e denunciar a prática da venda casada na concessão do crédito rural. Dentro deste contexto, a CNA elaborou um guia que permite identificar as situações de venda casada, através de exemplos e de situações, e também como denunciar esta prática de maneira eficaz. Na Febraban, após nós analisarmos diversas maneiras de encaminharmos o combate à venda casada de forma eficaz, acreditamos que a união de esforço com a CNA era a melhor proposta. As denúncias podem ser feitas de forma anônima no site do Ministério da Agricultura e também no site da CNA, que ainda disponibiliza informações e orientações aos produtores. Outra opção é o portal consumidor.gov.br do Ministério da Justiça. Nesse caso, é possível obter uma solução específica para o seu caso e resolver o conflito com a instituição financeira. Permite justamente que o próprio produtor rural reclame contra o banco no sistema da sua casa, é rápido, eficiente e tenha uma resposta em até 10 dias com elevado nível de satisfação. Situações como essa só serão vencidas quando o governo e sociedade civil e empresarial estiverem unidas, trabalhando em benefício dos produtores rurais dessa forma harmonizada e conjunta. Então, não deixe de fazer a sua denúncia. A gente vai combater a venda casada. E agora, teste os seus conhecimentos no Agro Desafio! Em que época surgiu a agricultura no mundo? 10 mil anos antes de Cristo, 5 mil antes de Cristo, 2 mil antes de Cristo ou 200 anos depois de Cristo? Pense bem! Você confere a resposta depois do intervalo. Até já! Estamos de volta e vamos direto com a resposta do Agro Desafio. Em que época surgiu a agricultura no mundo? 10 mil anos antes de Cristo, 5 mil antes de Cristo, 2 mil antes de Cristo ou 200 anos depois de Cristo? Quem respondeu 10 mil antes de Cristo acertou. Segundo historiadores, os primeiros registros de agricultura aconteceram por volta de 10 mil anos antes de Cristo na região que hoje é conhecida por Oriente Médio. Antes disso, a espécie humana era nômade e extrativista. Os registros fazem do produtor rural uma das profissões mais antigas do mundo. E a nossa agropecuária evoluiu muito desde o seu início. Sempre com o empenho dos produtores, uso de tecnologia e uma boa gestão. Por isso, o Senar trabalha com uma metodologia de assistência técnica que valoriza o controle de receitas e despesas. E este é o tema da nossa série de vídeos que hoje vai destacar o custo operacional total. Oi, produtor rural! Já falamos sobre a importância do custo de produção e sobre o custo operacional efetivo, o COE. Agora chegou a hora de conhecer o custo operacional total, o COTE, que é o resultado do custo operacional efetivo, o COE, mais o valor da mão de obra familiar, mais o valor da depreciação. Vamos conhecer cada um deles? Mão de obra familiar é o valor que a pessoa da família receberia em outra propriedade para exercer as mesmas atividades, por exemplo, trabalhar de diarista na ordenha, na roçada ou em qualquer outra atividade. Este é o custo contabilizado à produção. Mas não há desembolso financeiro, não tem pagamento. A sua utilização se dá com o objetivo de mensurar se vale mais a pena que os membros da família trabalhem em outra propriedade para melhorar a renda familiar ou trabalhar na propriedade familiar. Na depreciação, também não há desembolso financeiro. O valor é contabilizado à produção e deve ser utilizado como uma reserva monetária que você deve fazer para se preparar no momento de trocar os equipamentos, as máquinas, as benfeitorias, forrageiras não anuais, como capineira e canavial, além de reprodutores e animais de serviço, no final da vida útil, por novos necessários para manter a capacidade produtiva da propriedade. Vamos ver um exemplo de cálculos de depreciação? Para um trator de R$ 55.000,00 com a vida útil de 10 anos, temos uma conta simples, onde D é igual ao valor do bem dividido pela vida útil. Assim, pegamos os R$ 55.000,00 e dividimos por 10 anos. O resultado é R$ 5.500,00, ou seja, o produtor teria que guardar R$ 5.500,00 por ano para no final dos 10 anos poder comprar um trator novo. Só uma observação. Na metodologia do Senar, o valor da sucata é considerado zero, ou seja, ao final da depreciação, o trator não tem valor. Vamos voltar ao cálculo da depreciação? Então, se somarmos todos os itens que são depreciáveis na fazenda, como bens, máquinas, equipamentos, entre outros, que são usados por mais de um ciclo de produção, teremos uma tabela como esta, que mostra os veículos, implementos, capineiras, por exemplo. Sabendo todos os componentes do COTE, vamos para um exemplo de cálculo. O COTE é apresentado na forma financeira total. Aqui, R$ 61.100,00 ou pode ser apresentado associado a alguma unidade quantitativa, de melhor compreensão e uso pelo produtor. Se utilizarmos a área de produção igual a 100 hectares como referencial, teremos R$ 61.100,00 dividido pela área. Aqui, 100 hectares. O resultado? R$ 611,00 por hectare. Se utilizarmos o volume de produção igual a 1.000 kg como referencial, a conta é R$ 61.100,00 dividido pelo peso. O resultado será R$ 61,10 por kg. Observe que os custos são iguais, mas a forma de apresentação é diferente. O ideal é que você utilize a unidade na qual o produto é comercializado, pela facilidade de melhorar a compressão e a comparação com o preço de referência. Está tudo certo até aqui? Vamos relembrar, então, os itens que compõem o custo operacional total? Temos o custo operacional efetivo, o COE, mão de obra familiar e depreciação. Ficamos por aqui, mas lembre-se, estamos à disposição para maiores informações no seu sindicato rural e no Senar da sua região. E no próximo programa, vamos continuar falando de gestão. Você vai saber a importância de calcular o custo total de produção, o CT, para ver se o seu negócio é viável. Não perca! Agenda positiva para a Amazônia, ampliação do comércio internacional e projeto Campo Futuro foram os destaques da semana. E quem tem os detalhes é o Francisco Jordão. Tudo bem, Francisco? Olá, André. Olá, você de casa. A CNA, as federações estaduais e as entidades do Conselho do Agro se reuniram com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para debater o desenvolvimento sustentável da Amazônia. As entidades defenderam uma agenda positiva e conjunta com o Conselho da Amazônia para promover a região. O presidente da CNA, João Martins, citou três pontos fundamentais para alavancar o desenvolvimento, regularização fundiária, logística e infraestrutura e assistência técnica e gerencial para os produtores. E a confederação lançou um estudo sobre os desafios e as oportunidades para o agro com acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá. Os dados foram apresentados durante uma transmissão com integrantes dos Ministérios da Agricultura e de Relações Exteriores. O documento completo está disponível no site cnabrasil.org.br. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. A CNA participou do webinar sobre o potencial de investimentos verdes para a agricultura brasileira. O presidente da CNA, João Martins, esteve em uma transmissão ao vivo promovida pela Sociedade Nacional de Agricultura sobre novas linhas de financiamento com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O sistema CNA-Cenar e integrantes do governo também debateram a estratégia nacional de agroquímicos para minor crops. E a confederação publicou um comunicado técnico para mostrar o saldo positivo do setor na geração de empregos no primeiro semestre. E o projeto Campo Futuro levantou os custos de produção do cacau em Ilhéus, na Bahia, de café na cidade mineira de Santa Rita do Sapucaí, de grãos em Cristalina, Goiás e de banana em Janaúba, em Minas Gerais. As estratégias de atuação do Senado e da ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, foram apresentadas em uma live nas redes sociais. Participantes das últimas edições do programa CNA Jovem falaram de suas experiências e trajetórias no agro, em uma transmissão ao vivo promovida pelo sistema CNA-Cenar. E a confederação debateu com a Frente Parlamentar da Agropecuária as formas para se ampliar a conectividade no meio rural. Em parceria com a Embrapa, o Instituto CNA promoveu uma live sobre como a palma forrageira pode aumentar a oferta de água e forragem para a pecuária do semiárido. E as oportunidades e desafios atuais relacionados a barter e finanças no agronegócio foram tema de um encontro virtual promovido pela CNA. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. 57 nações fazem parte da Organização para a Cooperação Islâmica. Esse mercado é o terceiro destino das exportações do agro brasileiro. Destaque para as carnes de aves e bovinos. Mas o potencial de crescimento das nossas vendas é bem maior. Por isso, a CNA trabalha para incentivar esse comércio e capacitar os produtores para aproveitar as oportunidades de negócios com o chamado mundo islâmico, que passa de 2 bilhões de consumidores no planeta. O setor agropecuário brasileiro alcança 180 países no mundo, entregando qualidade e variedade em diversos produtos. Entre os parceiros comerciais do agro mundo afora, os países islâmicos estão se consolidando como nossos grandes compradores. No ano passado, 57 nações muçulmanas representaram o terceiro mercado para os produtos do nosso agro, segundo a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Renda média das famílias, uma alta taxa de crescimento demográfico, fazem do mundo islâmico um mercado extremamente estratégico para o agronegócio brasileiro. A expectativa é que o mercado, esse mercado do mundo islâmico, passe a movimentar cerca de 2 trilhões de dólares a partir de 2022. Apenas no ano passado, as exportações dos produtos brasileiros para esse grupo de 57 países islâmicos passaram de 16 bilhões de dólares em vendas. Os árabes começaram a comprar os alimentos do Brasil desde o início dos anos 80. Mas essa relação ganhou muita confiança quando o Brasil começou a demonstrar a excelência na qualidade, começou a mostrar o compromisso mantido com seus clientes fiéis e compromisso também do lado dos árabes que cada dia mais fortalecendo, pois os árabes também mostraram fiéis às compras do Brasil. Carne de frango, açúcar, carne bovina e grãos são as principais exportações do agronacional para os países islâmicos. Outros setores também possuem um grande potencial de crescimento, como de fruticultura. A grande vantagem dos países islâmicos para nós, para as frutas brasileiras, são as questões de barreiras fitossanitárias. Como eles não produzem muito, quase que nenhuma fruta, e o ambiente deles é diferenciado, eles não têm problema de pragas e doenças. Então facilita muito a nossa entrada. Os países islâmicos contam com um segmento de comércio de grande perspectiva para o setor agropecuário brasileiro, o mercado halal. Atendendo a população muçulmana, com mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, esses produtos devem seguir uma série de requisitos de acordo com a religião islâmica. Assim, os pecuaristas conseguem comercializar a produção para este mercado, obtendo um certificado de procedência. Fizemos todas as documentações necessárias e conseguimos a certificação halal. Para nós foi uma grande conquista, porque a partir do momento que nós notificamos que nós tivemos a certificação, começaram a vir consultas de muitos lugares da Arábia. E a gente conseguiu mandar muitas amostras. As pessoas todas que recebem as amostras retornaram com feedbacks maravilhosos, satisfeitíssimos, e nós estamos encaminhando algumas exportações até de valores expressivos para a Arábia. Para orientar os produtores rurais brasileiros e mostrar o potencial do mercado islâmico, a CNA, em parceria com a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, vai realizar um curso online com palestras sobre temas como tendências de consumo de alimentos e bebidas, certificações específicas e atração de investimentos diretos. É um curso que contará com os maiores especialistas em islã, ligado ao agronegócio. E, obviamente, nós teremos temas como os princípios e o conhecimento sobre islã, de uma maneira bastante básica. Para se ter uma ideia, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de proteína animal halal do mundo. E, num período muito pequeno de tempo, conquistou isso. O curso Certificado e Online – O Mundo Islâmico – Oportunidades e Desafios para a Agropecuária Brasileira vai acontecer ao vivo nos dias 6, 13, 20 e 25 de agosto, das 9h às 10h30 da manhã. Os interessados podem acompanhar a relação de palestrantes e a programação, além de realizar as inscrições, que são gratuitas, no site da CNA. A ideia é a gente trazer duas perspectivas de maior interesse para os produtores rurais. Um, quais são os nichos de mercado, os mercados que estão apresentando as principais oportunidades para exportações do agronegócio brasileiro. E, na outra mão, como a gente pode atrair recursos, investimentos externos diretos dos fundos soberanos dos países árabes para projetos de infraestrutura aqui no Brasil, atrelados, obviamente, à comercialização e exportação de bens agropecuários no Brasil. E o nosso agro termina aqui, lembrando que todas as ações mostradas no programa só são possíveis com a sua contribuição, produtor rural. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! Tchau! 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 Tchau!